Então, Angela Lima, perdeu o interesse. Muitas vezes as pessoas perdem o interesse porque não sabem estudar e o estudo fica sendo alguma coisa assim muito difícil, como se fosse uma engrenagem com areia dentro. Então se você facilita o seu método de estudo, se você facilita o seu processo de aprendizagem, pode ser que você recupere o seu gosto pelo estudo, tá bom? Mas então, como eu disse, vamos fazer a revisão do que nós estudamos ontem. Então ontem eu ensinei que um horário de estudos é o conjunto de vários períodos de estudos. E os períodos são esses intervalos de estudos de 60 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, tá? Eu falei que o ideal, eu fico sempre tentado a falar 2 horas, mas o ideal é que você estude no máximo 1 hora e meia, tá? Em períodos de 1 hora e meia. Então eu falei ontem que o horário é o conjunto dos períodos de estudos, então você pode ter um horário que seja semanal, um horário que seja quinzenal, tá? Porque há concursos que têm muitas disciplinas, na faculdade mesmo, às vezes você tem muitas disciplinas, então você não consegue colocar todos os seus períodos de estudos apenas numa semana. Então às vezes você tem que fazer um horário de duas semanas, um horário quinzenal, pra que você visite todas as disciplinas durante esse período, tá? E eu falei a palavra mágica, a expressão mágica é qual que é? A aprendizagem está nas pontas, tá? A aprendizagem está nas pontas. Por que a aprendizagem está nas pontas? Porque nas pontas de cada período, no início e no final de cada período, você tem que fazer a revisão. Se você fizer a revisão, se você gastar esses minutos do seu período de estudo, faz uma revisão, a sua aprendizagem vai ser transformada. É óbvio que não é só isso, você vai precisar de muito mais coisas também, mas isso é um procedimento fundamental e obrigatório. Lembra que eu falei ontem, que num jogo de futebol que dura 90 minutos, esse jogo tem regras. Então, os 90 minutos de estudo que você vai parar aqui e se dedicar a ler qualquer coisa, ou estudar qualquer coisa, ou estudar violão, estudar piano, seja lá o que for, esses 90 minutos também tem regras. E a primeira regra é fazer a revisão no começo e depois fazer a revisão no final, tá bom? Então, nós agora estamos fazendo a revisão inicial, a revisão de entrada, que eu chamo de revisão de entrada, que é uma revisão de recuperação daquilo que nós estudamos ontem. Então, eu falei do horário, falei do período, tarde, 1h30, falei das pontas, que a aprendizagem ocorre nas pontas, falei que os experts, que os melhores, que as pessoas que têm uma grande habilidade desenvolvida, elas estudam e se preparam entre as 9 da manhã e as 13, tá? 13 horas do seu dia, e depois elas só retomam a sua prática, o seu exercício, depois das 17 horas e no máximo até as 21 horas. Então, você tem aí um período ideal de prática, de estudo, de aperfeiçoamento, de 4 horas de manhã e 4 horas no fim da tarde e no começo da noite, tá? Das 9 às 13, depois das 17 às 21 horas. Isso dá 8 horas. Mas, esses caras que são muito bons em alguma coisa, eles não treinam, não praticam, não aperfeiçoam a sua prática, a sua arte, né? O seu instrumento musical, a dança, seja lá o que for, o piano, o seu idioma, por mais de 6 horas. O tempo máximo que eles estudam por dia é 6 horas. Então, eu falei ontem também que o tempo ideal de estudo ao longo do dia é de 6 horas. Então, o cara fala pra mim assim, Professor Rubens, eu estudei 16 horas ontem. Beleza, eu duvido que você tenha assimilado tudo que você estudou nas suas 16 horas e amanhã você não consegue estudar. Não consegue, porque amanhã você vai estar cansado. É a mesma coisa que se você correr hoje uma maratona. Se você correr hoje 40 quilômetros, amanhã você não consegue correr. E se correr vai se machucar, tá? Então, a não ser que você esteja se preparando pra uma maratona. E mesmo assim, se você estiver se preparando pra uma maratona, durante o seu treino, poucas vezes você vai correr os seus 40 quilômetros. Você vai compartimentar, você vai dividir o seu treino, tá? Até que você alcance a capacidade de correr os seus 40 quilômetros e fazer a sua prova, fazer o seu vestibular, fazer o seu concurso, ou seja lá o que for, tá? Quando você for fazer uma prova de concurso ou um vestibular, aí, cara, não tem essa historinha que eu tô te falando de uma hora e meia. Aí você vai ter que sentar lá e ficar 4 horas, 5 horas estudando. Então, você vai... você precisa estar preparado pra isso também, tá bom? Então, o que mais nós falamos? Nós falamos que existe um horário específico, um horário específico que é um horário de baixa. Então, todos os nossos projetos, todo o nosso período de estudo, tudo aquilo que nós fazemos, geralmente tem um momento de pico, momento de caída e depois um momento de retomada. Então, ao longo do nosso dia, o momento de pico, de mais atenção, costuma ser entre 9, 10, 11 horas da manhã. O pior momento do dia, lá embaixo, é as 14 horas e 55 minutos. Então, tudo isso, essas informações, eu estou tirando desse livro aqui que eu mostrei pra vocês ontem, é o Quando, tá? Os Segredos Científicos do Timing Perfeito, Daniel Pink. Então, há estudos dizendo que esse horário da tarde, das 14 horas, especificamente, o ponto mais baixo é as 14 horas e 55 minutos. Esse é o horário mais baixo do desempenho humano. É o horário menos produtivo de todos. Então, se você tem algumas tarefas pra fazer, por exemplo, ir ao banco, vai ao banco nesse horário. Então, as 14 horas e 55 minutos é o ponto mais baixo da nossa produtividade. Então, aqui no livro Quando, ele fala que nós temos momentos de pico, depois momentos de queda, depois momentos de retomada. Então, ele amplia isso pra muitas coisas. Ele amplia isso, então ele amplia isso pro seu próprio dia, pro seu período de estudo e também para grandes projetos. Então, você começa um grande projeto, muito animado, com um pico de adrenalina, muito ânimo pra esse projeto. Chega na metade do projeto, mais ou menos, você tá um pouco mais desanimado. Aí vai chegando no fim do projeto, se tem um prazo, sobre isso se tem um prazo, você pega e retoma esse prazo. É muito comum ver isso com um concurseiro, ou mesmo com um vestibulando. O cara fala assim, esse ano eu vou fazer um concurso público. Aí ele começa a estudar, começa a estudar muito animado, entra no cursinho, faz um monte de amigos, entra num monte de grupos, de preparação pra concursos públicos. Aí chega no meio do ano, ele tá meio desanimado, não sabe se é isso, se é aquilo. Aí, de repente, chega o edital, é publicado o edital do seu concurso, aí o cara pega um gás de novo, toma um pique, e aí, enfim, é mais ou menos essa dinâmica humana da realização dos próprios projetos. Até mesmo numa reunião, o Daniel Pink fala que isso acontece numa reunião. A reunião, ela sempre fica mais produtiva, depois que passa da metade, ou três quartos da reunião, e as pessoas percebem que elas ainda não decidiram nada, e todas as decisões mais importantes, de fato, elas são tomadas quase no finalzinho da reunião, quando conseguem tomar suas decisões. Então, e o seu período de estudo, geralmente é assim também, você começa um pouco mais animado, chega lá depois de meia hora, 40 minutos de estudo, você está mais desanimado, e depois, no finalzinho, você está um pouco mais animado. Isso, inclusive, explica uma coisa que eu não disse ontem, que é o chamado Efeito da Recência e Efeito da Primazia. Os Estudiosos da Memória, tem o tal de Badley, Badley, o livro está ali, eu não me mexer, eu bagunço aqui a minha estrutura, mas ele fala que a gente costuma lembrar das primeiras coisas e das últimas coisas. Então, se você está lendo um livro, é provável que você lembre com mais facilidade dos seus primeiros capítulos, que é o Efeito da Primazia, aquele contato inicial que você teve com o livro, e depois você lembra do final do livro. Por quê? Porque o final do livro é o que de mais recente você leu do livro, é o que se chama de Efeito da Recência. Então, de alguma forma, quando a gente fala de fazer a revisão no início e no final, no início e no final do seu período de estudos, nós estamos utilizando esses dois efeitos que os estudiosos da memória entenderam que acontecem quando a gente consegue fixar alguma coisa com mais facilidade, que é o Efeito da Primazia e o Efeito da Excelência. O Efeito da Recência. Primazia no começo, Recência no final. Está claro isso? Muito bem. Então, até agora a gente se nada de novo. Tudo o que eu disse aqui foi alguma coisa que eu já tinha dito ontem. Está bem? Então, nós estamos simplesmente revisando o que nós conversamos ontem. Depois nós falamos a respeito do sono. Então, os experts, eles aprendem, perdão, os experts, eles dormem mais do que aqueles que não são tão bons assim quanto os melhores do mundo, digamos assim. Então, o sujeito, o Karl Anders Erikson, que eu citei ontem, ele fez um estudo com violinistas, os melhores violinistas do mundo, e aí ele descobriu que aqueles que eram considerados os melhores violinistas, eles tinham um período de sono um pouco mais prolongado. Eles dormiam cerca de 8 horas e 36 minutos por dia. Ele percebeu também que os melhores violinistas, eles dormiam por semana 5 horas a mais do que aqueles que eram considerados apenas os bons violinistas. Então, aos poucos, nós estamos confirmando uma ideia de que o sono é muito importante para a aprendizagem. Não é porque você aprende dormindo. Não existe nada dessa história de você achar que vai aprender um idioma dormindo. Não. Para aprender qualquer coisa, você precisa de atenção. A questão é que depois do primeiro momento de aprendizagem que você assimila esse conteúdo, o que acontece é o seguinte, você tem um processo de consolidação. E para consolidar a sua aprendizagem, você precisa dormir. Você precisa dormir. Então, dormir é fundamental para o seu processo de consolidação da sua aprendizagem. Então, isso aqui foi o que nós dissemos ontem. E nós falamos também, só para finalizar, o assunto de ontem, só para finalizar o assunto de ontem, nós dissemos que os cochilos ao longo do dia, os cochilos ao longo do dia são importantes, são muito importantes para que você consiga também recuperar a sua energia e recuperar a sua atenção. Então, ontem nós dissemos que é importante que você faça pausas ao longo do seu período de estudo para que você consiga fixar melhor aquilo que você aprendeu. Então, é daí que nós vamos partir hoje, da importância de você fazer descansos ao longo do seu dia. Então, olha só que coisa louca é essa pesquisa que foi feita. O autor chamava isso de o Triângulo das Bermudas da Produtividade Humana e eu chamo aqui o Triângulo das Bermudas do Estudante. O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Pacífico, se não me engano, em que muitos barcos desapareciam e aí tem muitas lendas a respeito disso, sobre quais eram as razões que faziam com que esses barcos desaparecessem lá, barcos, aviões, desaparecessem no Triângulo das Bermudas. Então, o Triângulo das Bermudas aqui do Estudante na verdade é apenas um horário que são exatamente os horários da tarde, que são os horários de baixa produtividade. Então, para ratificar isso, teve uma pesquisa feita com 90 mil cirurgias no hospital Duck Medical Center nos Estados Unidos. Então, lá eles perceberam que os anestesistas erravam, eles cometiam algum tipo de erro, geralmente, em torno das nove horas da manhã, a taxa de 1%. Ou seja, havia a chance de um anestesista cometer um erro no seu procedimento, de apenas 1%, se a cirurgia fosse realizada às nove horas da manhã. Ou nesse período da manhã. Tá bom? Então, de 90 mil cirurgias, apenas 1% dos erros cometidos pelos anestesistas ocorreram na parte da manhã e mais especificamente em torno das nove horas. Agora, eles foram ver os erros que aconteciam em torno das dezesseis horas. aí, o número de erros simplesmente quadruplicava. Então, a chance de um anestesista cometer um erro numa cirurgia realizada às quatro horas da tarde, em torno das quatro horas da tarde, era de 4,2%. Então, não queira fazer uma cirurgia no período da tarde. É muito mais seguro você fazer uma cirurgia no período da manhã. Tá bom? Por quê? Exatamente porque esse período da tarde é o nosso período de baixa, é o nosso período de pouca atenção. A mesma coisa foi o seguinte, olha só o que descobriram no mesmo hospital, que os agentes de saúde, médicos, enfermeiros, atendentes, em média, eles lavam as mãos apenas metade das vezes que deveriam ser lavadas. Então, durante o período da manhã, se ele deveria lavar as mãos vinte vezes, ele lava apenas dez. E no período da tarde, ele lava apenas seis vezes. Então, a recorrência da lavagem das mãos no período da tarde cai em quarenta por cento. Olha só que coisa complicada. E isso porque eles agem de má fé? Não, nada disso. É simplesmente porque falta atenção. Porque nesse período você está menos desperto, menos atento, menos alerta. Então, estou falando isso aqui para quê? O que isso tem a ver com a nossa aprendizagem? Estou tentando simplesmente ratificar, simplesmente confirmar, simplesmente confirmar que nós precisamos tentar ajustar. E aqui eu respondo a sua pergunta, tá, Túlio? É o que fazer para melhorar, né? Nós precisamos tentar ajustar o nosso horário para fora desse horário ruim. Então, de preferência, tente estudar pelo período da manhã. E período da manhã não é cinco da manhã, seis horas da manhã. É entre nove e treze horas, tá? E depois entre dezessete e vinte e uma horas. Tá bom? Então, isso aqui, é claro, é uma pesquisa geral com muita gente e pode ser que você seja uma exceção. Pode ser até que você esteja mais desperto no período da tarde, tá? Mas essa não é a regra. Essa não é a regra. Se não bater com você é porque você é uma exceção. Mas essa não é a regra. A regra é que a gente está mais desperto, de fato, durante a manhã e durante o fim da tarde e o início da noite que é o nosso tempo de retomada. Pico de manhã, queda até o meio da tarde, depois retomada no finzinho da tarde. Tá? Outra coisa que vem das informações. Fala, Gustavo. Tudo bem? Gustavo segue a gente faz bastante tempo. A gente conversa de vez em quando, né, Gustavo? Então, outra coisa importante. Acidentes automobilísticos acontecem, na maioria das vezes, entre as duas e as seis da manhã ou seja, de madrugada, de noite, com sono, muito provavelmente porque nós estamos com muito sono, e entre as duas da tarde e as quatro da tarde. Percebem? Tudo isso bate. Então, um horário pra você dirigir que você corre mais risco de sofrer um acidente é entre as duas da tarde e as quatro da tarde. Nesse horário, eu mesmo não sou gente. Nesse horário, eu tenho um reino de sono. Um reino de sono. Então, agora, esse horário nosso, quatro, quatro, meia, cinco horas, é o horário de pico, horário que a gente começa a sair daquela letargia do pós-almoço. Isso é muito claro de se entender porque, efetivamente, nós já acordamos cedo, já ficamos mais de sete, oito horas acordados e depois temos o almoço, então, parte do nosso sangue vai pro nosso estômago. Então, de fato, a gente entra num processo um pouco mais letárgico. Tá bom? Vocês vão ouvir um barulhinho agora que é a chuva. Tá começando a chover aqui agora. Então, vamos lá. Depois, então é isso. O horário mais típico, o horário mais típico, o horário de improdutividade, de fato, é as 14 horas e 55 minutos. Por exemplo, isso aqui tem uma repercussão muito grande pra quem? Eu falo pros meus filhos, né? Meu filho já passou na universidade, já passou esse problema, mas a minha filha vai fazer o Enem de novo, tá? De novo não, vai fazer o Enem porque esse ano, ano passado, não deixaram fazer por causa da pandemia. Então, fazer a prova à tarde é péssimo. Fazer o Enem ou qualquer prova de concurso no período da tarde é horrível. Isso, fazer o período, fazer, fazer o Enem no período da tarde equivale a você ter um aproveitamento de uma pessoa que faltou um ano na escola. Então, aqui ele dá, inclusive, algumas orientações, umas comparações muito interessantes. Ele fala assim, olha, as pessoas que têm pais com curso superior, com formação superior e com renda, com uma renda certamente, relativamente superior, esses jovens têm um desempenho escolar melhor do que os jovens que não têm um pai com formação superior ou que têm um pai com baixa renda. Se você faz uma prova à tarde, se os jovens fazem uma prova à tarde, no período da tarde, o desempenho deles é equivalente ao de um jovem com pais com baixa renda e com pais sem nível superior ou equivalente a alguém que deixou de frequentar a escola por um ano. Olha que coisa louca. Então, a questão do horário de estudo é uma questão fundamental, horário da hora mesmo, horário não do formato do seu horário, mas da hora em que você estuda, ela é fundamental para a sua aprendizagem. Por quê? Porque se você não sabe que de tarde é um horário ruim para todo mundo e você fica lá batendo a cabeça, babando em cima do livro porque está morrendo de sono e que isso não é culpa sua, se você não sabe que isso não é culpa sua, mas que isso é da nossa natureza, que isso é da natureza humana, você pode ficar simplesmente achando que você é incapaz, que você é incompetente, que você não vai dar conta disso e não é nada disso. É simplesmente o fato de que de tarde geralmente é mais difícil ser produtivo com relação a qualquer coisa que você queira aprender. Então, é por isso que de tarde é melhor você fazer algum tipo de tarefa que seja, sei lá, uma tarefa de rua, ir no banco, levar alguma coisa em algum lugar, ir no mercado. Então, alguma tarefa que você possa ajustar aí no seu dia, tá, Túlio? Túlio que perguntou o que fazer para melhorar, né? Então, uma solução é essa, é você simplesmente ajustar o seu horário e alocar os seus períodos de estudos aonde? Um momento de pico aqui em cima e um momento de retomada aqui embaixo depois das 17 horas. Tá bom? Tchau. Tchau.